E a quecoa nos invade, toque perto com o simbolodon estrelando a canção E o coração bate pum, faz o corpo flutuar, me sinto perto do céu, no ar O peito enche de amor quando escuto a canção, o holodon arrasta a multidão É de que? É de capoeira, ginga de orixa, é luz que clareia, é de lua cheia, de maré ou louton já É de que? É de capoeira, ginga de orixa, é luz que clareia, é de lua cheia E vem no balanço, levanta a mãozinha e bate na palma da mão Tá lindo, tá lindo E tempo tá agora, pro loto maré, canta roboboi, vinho de Oxumaré E tempo tá agora, pro loto maré, canta roboboi, vinho de Oxumaré Eu sou arco-íris e no ar o holodon, a canção Sou arco-íris no mar da magia Formando-se no céu lindo arco-íris Na pré-amar o holodon chegou Remarque amador, no balanço das ondas nesse bar que eu vou Remarque amador, no balanço Levanta as mãozinhas, balança! Lota aí pelo orinho! Eu sou arco-íris e no ar o holodon, a canção Sou arco-íris no mar da magia Olha a venta, sai a ouro na terça-feira Em São Bartolomeu, no banhar da cachoeira Um pouco de braxar, a nos guiar No toque da nação, o holodon que vem cantar Um pouco de braxar, a nos guiar No toque da nação Joga a mãozinha em cima, canta Salvador! Eu sou ar e no ar o holodon, a canção Sou arco-íris no mar da magia Da magia, da magia Da magia, da magia Da magia, da magia Olha aí! Receba em seu telegrama, amor Não demore pra voltar Está vazia a nossa cama Que vontade de te amar Eu recebi, recebi seu telegrama, amor Não demore pra voltar Está vazia a nossa cama Que vontade de te amar E você partiu E na mala levou o meu retrato No teu coração, pra outro alguém não tem espaço E é por isso que você voltou pra mim Que você mentiu E até me enganou O que é que eu faço? Se só tenho a paz no aconchego dos seus braços E é com você que eu serei feliz Levanta a mãozinha, canta aí! Não tenha medo, não É teu meu coração Eu já te perdoei Te aceito porque sempre te amei Errei Não tenha medo, não É teu meu coração Eu já te perdoei As tuas mãozinhas em cima E batendo a palma da mão Quero ver, quero ver! E vem ver o olor do passar Vou te amar na beira-mar Diz aí Vem ver o olor do passar Vou te amar na beira-mar Alô, caiu brito! Queira ver Eu já te perdoei Vem comigo assim, ó! Xalara, 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 xalara Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir teu corpo se abrigar em meu calor Pois o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim, querendo o seu prazer Eu não resisto um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração Foi pra você que eu fiz essa canção Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o olodum Vem dançar no pelô Vem meu amor, chegar pra cá me dar a mão Vem meu amor, chegar pra cá me dar a mão E fico assim o tempo todo a te esperar Até que um dia você possa se tocar E vim correndo me tirar da solidão E só assim conquistarei seu coração Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o olodum, vem dançar no pelô Vem meu amor, chegar pra cá me dar a mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o olodum, vem dançar no pelô Vem meu amor, chegar pra cá me dar a mão Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir teu corpo se abrigar em meu calor Pois o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim, querendo o seu prazer Eu não resisto um minuto sem te ver Sua presença alegra meu coração Foi pra você que eu fiz essa canção Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o olodum, vem dançar no pelô Vem meu amor, chegar pra cá me dar a mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem para o olodum, vem dançar no pelô Na guitarra! Alô, cordo, segura! Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Vem meu amor, me tirar da solidão 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 Vem para o olodum, vem dançar no pelô Vem meu amor, me tirar da solidão 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 Avisa lá, avisa lá, oh, oh Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh Avisa lá que eu vou Avisa lá que eu vou 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 Madrok E Caetano no circulador cantando rock'n'roll E o poeta já dizia que o tempo não para Como um carimador virado todo mundo quer ficar E os males não espantam, só aquele que não canta Então por isso vai Levanta a mãozinha e diz que chegou o fã Obrigado, Salvador E chegou Vem me buscar Eu sou fera, ferida Sou seu beijador E sou fera, ferida Que me cura Se tem um luto, tem festa na Bahia Meu bem querer, te quero todo dia Se tem um luto, tem festa na Bahia Meu bem querer, te quero todo dia Para terminar no clima Bota a mão pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão O Pelourinho não é mais O Pelourinho não é mais O luto, filhos do sol É luz e seduz o meu amor O luto, filhos do sol É luz e seduz o meu amor Negros conscientes aves, cantando e tocando o pulou Negros conscientes aves, cantando e tocando o Pelou Pelourinho primeiro mundo, cartão postal de Salvador Pelourinho primeiro mundo, cartão postal de Salvador Passa lá, passa lá, passa lá que eu vou Passa lá, passa lá, passa lá no Pelou Pelourinho não é mais Pelourinho não é mais Pelourinho não é mais Pelourinho não é mais Qualquer Rock'n'Roll! Chora, Fiona! Vai! Esse é o número um da cidade! Valeu, gente! Diz aí, diz aí! Canta, canta, Salvador Canta, 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 meu amor Canta, canta, o lodo do Pelô Olha só! Todos os domingos e terças-feiras De samba, de roda e capoeira Domingo tem o lodo do Pelô Na terça tem a bênção do Senhor O Pelourinho se transforma em carnaval E nesse momento a alegria é geral Vou sambar de boda e eu toco o agudim Pergunte a mãozinha! Sai, tu, show, vai! Obrigado, gente! Valeu, Morte! Segura! Valeu, galera! Valeu, gente! Beijo! Obrigado, Pelorinho! Show de bola! Valeu, galera! Vamos fazer alguns clássicos do Lodon aqui pra vocês agora. Oi, retirante ruralista Laprador Nordeste no Lampião Salvador Pátria sertaneja Independente Antônio Conselheiro Em cano dos presidentes Zumbi em Alagoas Comandou Exército de ideais Libertador Eu sou mandinga Balaiada Sou o quê? Sou o marguê Sou o curso e o sou revoltas Aria E o Pelorinho assim, ó Ô, Curisco Maria Bonita Mandou-lhe chamar Ô, Curisco Maria Bonita Mandou-lhe chamar É o Vingador De quem, de quem? De Lampião É o Vingador De Lampião Eta, cabra da peste Pelorinho, holodon Somos do Nordeste Eta, cabra da peste Pelorinho, holodon Somos do Nordeste Eta, eta Diz aí Eta, eta Força e pudor Liberdade ao povo Tudo Pelor Mãe que é mãe No prazo Sente dor Diga E lá vou eu E lá vou eu Oh, oh Declara a nação E o Pelorinho Pelorinho contra a prostituição Faz protestos, manifestações E a galera dizer E lá vou eu A gente se expandiu E o terror já domina o Brasil Faz denúncia, holodon Pelorinho E a galera dizer E lá vou eu Oh, oh Criaram-se vários senatos, o ponto de merina ficou consagrado Amboza, lama, vetor, saudável, infarto, cidade sagrada A rainha Ana Valona, destaca-se na vida e na mocidade Majestosa negra, soberana da sociedade Alienado pelos seus poderes, rei Radama foi considerado Um verdadeiro Megi, quem levava o seu reino a bailar Tantos indonésios, árabes, integram-se à cultura malgat A Savaronil, alastrando-se pelo Brasil Sacarabatolai, paz deslumbrado da nação Merinas, povos tra... Levanta a mãozinha! Quero ouvir! Vai! Vai! E aí, essa calabaza senai E aí, essa calabaza senai Viva drascar Filha, filha do amor Filha, filha do amor Viva drascar Levanta a mãozinha aí, bate na palma da mão Segura! SORCE Rid歡迎!! E eu falei faraó E eu falei faraó Reclamou no tom pelo rio E eu falei faraó E eu falei faraó Esse é o luto do reventão E eu falei faraó Deuses, divindade infinita do universo Predominante, esquema mitológico A ênfase do espírito original Formará no Éden um ovo cósmico A imersão Nem o auxílio sabe como aconteceu E a galera diz Nem o auxílio sabe como aconteceu Transformou-se na verdadeira humanidade E a epopeia No código de guerra E eu disse inúte Inúte Gerou as estrelas O síris Proclamou matrimônio com E o mal-sete Irado o assassinou E o impera Mouros Levando avante a vingança do pai Derrotando o impero do mal-sete E o grito da vitória Que nos satisfaz Cadê? Kutankamon E Gisele Kutankamon E eu falei faraó Dá palma na mão Bate na palminha Clamou-lô do Pelourinho Pirâmide a base do Egito Esse é o olô do Repentão Que mara-mara-mara-maravilha Egito Egito Mara-mara-mara-mara-maravilha Egito Egito Paraó 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 Nos teclados Bruno Jack Foi a mais linda